Será que eu te disse Se isso soa meio estranho Se não pode compreender Isso não importa Pois enquanto eu viver Vou amar alguém Mesmo machucado Vou amar alguém Sem medo de errar Vou amar alguém Mesmo que demore um dia Eu vou te esquecer Juro diante aos céus Que eu vou amar alguém Que eu vou amar alguém As pessoas não dizem Tudo que é ruim Eu morreria por você se Você morresse por mim Se isso soa meio estranho Se não pode compreender Será que isso importa É uma noite e nada mais Vou amar alguém Mesmo machucado Vou amar alguém Não importa quando for Vou amar alguém Mesmo que demore um dia Eu vou te esquecer Juro diante aos céus Se eu disser que acabou Vou me enganar Ninguém toma o seu lugar Mas não vou me fechar Não sei como vou superar Vou amar alguém Mesmo que machucado Vou amar alguém Sem medo de errar Vou amar alguém Mesmo que demore um dia Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Juro diante aos céus Vou amar alguém Vou amar alguém Mesmo que demore um dia Eu vou te esquecer Juro diante aos céus Eu vou amar alguém Mesmo que demore um dia Eu vou te esquecer Eu sou diante aos céus Que eu vou amar alguém Que eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Juro deante aos céus Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Obrigado.